E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Como o próprio título diz, isso aqui é uma... como se diz? Uma mensagem do canal, só que é uma mensagem interessante. Se vocês acessarem aqui o site do pessoal do DCS World, na área de transferência de arquivo, que é a documentação, olha o que já está disponível aqui. DCS Guia de Acesso Antecipado ao F16 Viper, que é esse arquivo aqui. Aqui, o pessoal do DCS já disponibilizou aquele famoso manualzinho rápido que eles colocam, até ir atualizando ele. Tem muita coisinha aqui que vocês vão precisar, pessoal. Para quem é lógico, para quem comprou, para quem vai comprar o F16, né? Mas, mas, para quem está desligado desse mundo aqui, tem uma informação interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui no fórum do pessoal do DCS, se você acessar o DCS F16 Viper, deixa eu ver, F16 Viper, F16, está aqui. Mini Atualizações, aqui é onde o Matt Egnia, aquele CEO que posta os vídeos do DCS, posta algumas informações. Se não me engano, é na segunda página. Beleza, segunda página. Ah, esse aqui é o último vídeo que ele postou, que é... Animação do trem de pouso. Eu ainda vou colocar ele na rede para vocês. Esse aqui do pódio eu já coloquei, mas o que eu queria ver é esse aqui, ó. Nesse vídeo do DCS F16 Viper, veremos primeiro o pódio de segmentação do Viper. Esta é uma versão inicial, com mais babababá. É, para o Hort. Pranejamos lançar, planejamos lançar, ele usou a palavra planejar, né, mas aqui é o tradutor. Vê, sabe como é que é esse tradutor. Pranejamos lançar o Viper em 3 de outubro. Deixa eu ver, hoje é dia 2. Amanhã, a princípio, amanhã, a princípio, o F16 Viper estará disponível lá no site do DCS. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se já não está. Não está, não. Botar essas aeronaves aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aviões. Pré-compra, detalhe, ainda não está disponível para baixar. Mas é através do DCS, do jogo de vocês, que vocês vão ver. Mas, voltando aqui, ele postou um vídeo hoje sobre esse aqui. E aqui ele está dizendo que faltando apenas um dia para o lançamento, ou seja, ele está confiante. Ou seja, se ele está confiante, a princípio é amanhã. Amanhã que eles vão lançar. Faltando apenas um dia para o lançamento do nosso F16, gostaríamos de lembrar que todos os descontos de pré-venda também terminará amanhã. Babá, 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 babá. Deixa eu ver aqui. Se você deseja comprar o Viper com desconto, tem menos de 24 horas. Ou seja, amanhã, quando eles lançarem o F16, a princípio, amanhã, aí o desconto acaba. E, geralmente, um ano depois que eles lançam de novo com desconto. Em outras palavras, o que eu quero dizer, finalizando é o F16 Viper, aquele caçinha bonitinho que nós estamos esperando, amanhã já estará disponível para você baixar através do seu DCS Open Beta. De preferência, o DCS Open Beta, que é através dele que são feitas todas as primeiras atualizações e ajustes. E depois passa para o DCS na mão. Valeu, pessoal? É só um avisinho para aqueles que estão desligados aí. Estão esperando o F16. Então, o F16 está chegando. Está chegando. É amanhã. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.